E aí galera, estou aqui de volta com vocês, gravando aqui, agora estou falando, 2h44 da manhã, vou me jogar aqui pela primeira vez, depois daqui, venho aqui, né, outro pokémon, acabei de baixar, aprende a jogar, já vejo se aprende a jogar, aqui eu vi umas telinhas, vou ter que ver de novo, acho que provavelmente eu não captei tudo direito, né, mas aqui em primeira mão para vocês, daqui eu joguei um aqui, né, ainda não vi como é, vou ver agora, vou mostrar junto com vocês, mas aqui já deu o bichinho aqui, né. Tira, 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 vamos embora, me encontre a gente, já vejam antes isso eu sinti aqui no mundo, betonais, ben vindo ao mundo, betonais, ben vindo ao mônus, betonais, por que? Welcome to what pokemon world, The has got adventure, benvenido a mônus at the among department, Kentonan, when adventing, aventri. É verdade, por verdade, teve alguém que eu pensei um mundo blue, cheguei blue, por que né, pois cajam muito rent, eu acho que ele lê bom, né, não sei se eu fosse aqui, aqui eu acho que é um bom pokémon, dá um ok é, vou ter que melhorar que a tela aqui gente, voltei, voltei, eu tava vendo aqui um negócio aqui, né tem uns bagulho aqui ali, a esquerda queria mostrar pra vocês tem isso aqui, posso puxar? posso puxar? ixi, posso puxar a linha de pokémon, tá queria mostrar que a esquerda tem um monte de bagulho aqui e não aumenta a tela aqui, mas vamos assim mesmo olá aventureiro blá 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 tá blá blá blá, se você quer pular tutorial eu vim tutorial? sim então vim quase tudo, já tô aqui, quase at-spec e... peraí meu deus do céu já tô aqui, ativar o dinamio, controle clássico aqui ai tá, isso aqui, não sei o que é isso que porra é isso vim é um... ah, minha vida a fonte dela a fonte dela o som é que eu vou aqui, o que eu faço aqui é onde eu vejo um mapa aqui é que eu faço aqui, é o bat, é que eu vejo um mapa aqui é o bat, é que eu vejo um mapa aqui é um mapa, é um mapa, é um mapa é um mapa, é um mapa, é um mapa dessa dona que eu vejo um mapa aqui quadrões, servidor é, Miami que bonito é, não é bem assim de ouvir o povo jogando não, né? mas eu acho que tem uma coisa aqui que os caras fazem, né? não sei, mas porra, como é que eu vejo um mapa? é um mapa eita, que puxa também, vai pra cá não, eita, aboguei tudo, porra, aboguei tudo eita, que eu aboguei tudo mesmo meu deus, esqueci de não sair aqui, tá bom vamos dar um zoom aqui vamos defender a saída aqui, não tem saída ah tá, eu sou o carvalho um bombazinho, eu tenho que pegar meu Pokémon inicial, tipo assim ai, eita poxa não sei o que, isso é uma escada, tchau um pouco dessa escada ah, dá pra subir oh, oh, oh peraí, Pikachu não tem Pikachu vou perto de Charmão, então, de Charizard eita, que eu já tô aqui ah, tá bom, gente, tá bom qualquer coisa eu corto esses pedaços vamos ver aqui pra onde que eu vou aqui cadê, cadê a Mochada exata? cadê a Mochada exata? cadê a Mochada exata? esse aqui, dando look, não dá... ah, aqui a Mochada exata a Mochada exata Charmão é legal, tá é aqui mesmo é aqui mesmo ah, rapaz cadê a Mochada exata cadê a Mochada exata? o Charmão ele bate aqui com a Mochada exata eita, tem que carregar mata, vai será que eu vou morrer? como é que eu subo aqui? não Charmão é tão novo tomei no cu tem corda aqui, tem corda aqui, tem corda ai, é é enfocado vamos subir, vamos subir vamos primário, secundário Adam ah 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 minha mulher ah vamos voltar aqui ah estela chamar o pokémon o pokémon pokémon, pokédex não sei como eu vejo aqui mas vamos agora matar esse figiel aqui vamos se vingar vai, mata cara corre não, mata mata matei, matei na porra um homem que ele teve, leva dois já caramba a gente nele porra vai tu agora, vai tu agora escondaria nele ah tá, ele tava já no poder morrendo não, não, não não, não, não não, não vamos logo matar o chute aqui like não é like não vamos colocar pra ele aqui que tava com seu caralho eu não sei como é que acende a luz tem um tema já, tem técnicas os fios tem ela eita boba, faleceu nossa eu, eu esqueci vamos lá, vamos lá vamos lá, até baixo ah não, nocego de novo nocego de novo não não é foda me fodei agora vai atacando ele vamos pegar a tua e agora eu consigo pegar a tua volta eu tô muito foda essa merda nossa mano, eu espero isso tudo carrega ai porra ai, já tá no meu chutei pô, vou ter coi de novo um dia, um dia eu vou gastar uma pokéball tudo bem, eu vou pegar um pokémon não é possível esse aqui valeu 20 valeu 14 ai, tá me doido desespero de carregar não cai em nada dos bichos não cai em pokémon volta pra pokémon, pokémon então vai chamar pokéball tudo bem só tem 50 dólar é dólar não poderia fazer um pokémon BR né colocar o real mesmo né aquele pobre pokéball, dólar é meio rico mas é mais avançadinho né botava o que? o real você clicando, aparece eu cliquei e sumiu o dinheiro ele some porra não, você é burro cara que loucura de novo vamos lá de novo se vingar ai é hoje 2 vai da 3 da madrugada e o que faz uns horas com a porta de um pokémon desse que eu não consigo capturar olha o mocego de novo olha o mocego de novo, é o zubaki do beta quero saber como como é que acende a luz tem que ver mais tutorial eu não ouvi no tutorial dizendo como é que acende a luz não ouvi quebra a cara não cai nada ai no bicho vou sumar de novo aqui em real olha e mata esse também mas mata tudo o pokébola acabando né acabando ei 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 até que é tranquilo esse jogo né seu pokémon desmaiou não ah reparei agora agora tem que reparar tamo de volta né tamo de volta tamo de volta ah não, logo tu ah matei, matei, foi rápido vamos tentar capturar né eu não capturo nem fudendo nada tem alguma coisa errada será que antes dele morrer cadê tu visto opa esgoto vou subir espera ai, vamos subir vírus silva, vírus silva, vírus silva é visto que vírus eita eita olha aqui olha aqui olha, cadê, cadê o pokémon é pokémon valeu valeu, valeu ele me deu o que isso aqui que isso magma penerbal não não ai 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 ta boba pipoca me deu um pokémon pra leva 75 que valeu intenção né valeu a intenção do cara surpreendimento não vou usar né mas fazer o que valeu ai vai ai incluso que o que não é valeu ai ai é uma ajuda né futuramente né é uma bela ajuda né quando eu pegar 75 quando eu pegar 75 eu tenho uso se eu não tiver vivo até lá né se eu já não tiver espera lá me dá botar velho pra caralho eu nunca fui um pokémon nessa rocha me arrependi de ter feito chamada era pra eu ter feito outro e eu pensei em pegar os coentos eita bomba o que a nossa o que tem de noite a 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 noite eu vou morrer com o ódio não é possível sobre fogo naquele fogo planta e planta a planta Pelo menos, sai daqui. Caiu um bagulho aqui, não sei o que, não vou catar, não é isso, paculho. Vou tacar pra fazer bola nele. Não, não, um Caterpie aqui, Caterpie também, Caterpie tem que apanhar também. Eita, Caterpie do caralho. Corre, corre pro Caterpie. Leve uma coisa pro Caterpie. Pode voltar. Descobri aqui, eu vi o cara usando a magia ali, ó. Só escrever corre que o boneco corre rápido. Pelo menos, já ajuda, né? Coitão de ganhar uma magia nova, cara, antes que já deu. Que isso? Que isso, cara? Usa como... Eu sei que eu captuei. Capturo um Caterpie. Eu capturo um Caterpie. Amém, amém. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, eu já vi, já vi. Eu capturo um Caterpie, cara. Como é que eu tiro isso? Sai daqui, cara. Eu capturo um Caterpie, isso que importa, cara. Tá bom, apanhar seu cavalo aqui. Agora eu tenho que capturar um Caterpie, parece que ele com o outro. Mano, eu sei, velho, eu sei. Mas, cara, aqui, cara, pelo amor de Deus, eu já tô com o Caterpie, eu tô me ficando já mais saudão. Já tô me sentindo mais saudão com o Caterpie. Pelo menos, eu não vou acabar a gravação aqui sem nada, né? Aqui, eu vou usar, vou fazer como tá aqui. Eu já tô no Caterpie. Não, agora é fator, ó. Esse cavalinho de corno que eu saí daqui, esse corno. Oxe. Eu vou ter que jogar com esse corno, gente. Eu vou ter que jogar com esse corno, gente. Eu vou ter que jogar com esse corno, gente. Eu vou ter que jogar com esse corno, gente. Eu vou ter que jogar com esse corno aqui. Voltei, gente, voltei, gente. Eu tive que desolgar pra aquele filho da puta sair. E, pelo amor de Deus, né? Esse aqui, ó, um Caterpie, deve ser forte, velho. Mas, vamos lá. Na hora que eu não chamo o Caterpie ali de samba, não resolva, né? Olha pra ele. Até parece que ficou mais foda com o Evan Vick. Cadê? Cadê a minha deus? Olha, olhado, olhado. Cadê? 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 É isso? É isso? É isso. Ô, pô, é isso. Vou dar o tido que ele está, manhã, tá, velho. Ah, tudo. Olha, cara. É isso aí. É o lag aqui, velho. é e aí é 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 o 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 é eu não sei como é que rola o bagulho lá mas é aí gente falou e foi